Tudo bem? Estou aqui em Farol de Santo Amé. Hoje eu vou filmar um pouco aqui a beira da praia de Farol de Santo Amé. Não será um vídeo muito longo, não. Será um vídeo rápido. Estou dando uma rápida passada aqui. Aqui eu estou filmando a parte que é a beira da praia. Agora eu vou entrar um pouco lá pra dentro, que eu vou filmar lá na areia, tá bom? Vamos lá! Agora eu estou fazendo uma outra filmagem aqui já bem próxima aqui do mar aqui. Então, o que acontece? A praia de Farol é uma praia muito visitada, muito famosa aqui em Campos dos Goitacazes, devido na época, antes da pandemia, a quantidade de shows que tinham aqui. Então, tinha muitos shows aqui no Farol. Aí, com isso, atraía um público muito grande de pessoas. Diferente de outras praias aqui da região, que não tinha shows como o Trio Elétricos, né? Final de ano, cantor famosos, cantores famosos que vinham pra cá, pra Praia do Farol. E o famoso Trio Elétrico, né? Que passava na beira ali da parte principal da avenida, trazendo assim uma multidão muito grande. Então, isso fez com que a Praia do Farol ficasse muito movimentada durante muitos anos. Então, com a pandemia, isso aí acabou. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda frequentam. Nós temos aqui também o helicóptero do Farol, que tá bem próximo daqui da praia. Então, sempre você vai ouvir esse som aí do helicóptero passando, tá bom? Às vezes, durante a filmagem, você vai ver esse som aí do helicóptero passando. Então, nós estamos aqui na Praia do Farol de Santo Amé, no Campos dos Goitacazes, tá bom? Agora, eu vou dar um giro aqui, ó. Vou ali perto dos barcos, filmar um pouco ali, perto dos barcos, pra você ver os barcos ali. E depois, vou caminhar um pouco ali pela beira do mar. Agora, eu tô aqui, eu vou chegar ali perto dos barcos ali, tá bom? Filmar pra você ver. Ali os barcos ali. E vou caminhar um pouco aqui, também, ó, pela beira da praia. O mar, você vê aqui, ó, fica uma descida. O mar aqui, ele é muito bravo, ele é muito perigoso. Então, assim, não é um mar recomendável pra crianças. É, geralmente, são surfistas, né? Se você ver lá o ângulo lá, ó, final da... Lá embaixo, você vai ver o pessoal surfando. Porque a maioria das pessoas que estão aqui hoje, ó, são tudo surfistas. Estão ali surfando, ou fazendo treinamento. Tem ali um... O... Eu acho que é o rapaz do Corpo de Bombeiro, também. Tá ali fazendo acompanhamento. E aqui nós temos o... A Ordem dos Pescadores. Aqui do Farol de São Tomé. Vários barcos aqui, ó. É... Corado ali. Muitos barcos aqui. Não sei se tá na época de pesca. Muitos barcos aqui no Farol de São Tomé. Se você precisar, aí, tiver vontade de comer um camarão, um belo peixe, aqui é o lugar. Farol de São Tomé. Ó. Muitos barcos, ó. Tem outro helicóptero lá. Tá indo ali pra... O heliporto. Aqui do Farol. Muito barco. Tá vendo? Olha esse aqui grandão. Tem aquele ali. Ó. Muito barco. Então a gente já fez aqui a parte dos barcos. Tá lá o helicóptero lá indo pro porto. Certo? Deixa eu só dar uma limpezinha na câmera aqui. Cada marizinha do mar. Voltando agora. É... Acho que hoje teve algum barco aqui. Tá com as marcas aqui, ó. Vamos ver. Então, pessoal. Como eu falei pra você. Tem um lugarzinho lá pra baixo. Que é onde... As pessoas... Hoje teve barco aí, ó. Porque tem a marca aqui, ó. O trator... É... O que acontece? Esse mar aqui, ele puxa você pra lá, pra dentro. E aqui, ó. Nesse pedaço. Ali onde tá aqui a onda, aqui o branco aqui, ó. Vamos ver a onda ali, ó. Até onde a onda surgiu. Então, ali já tá água no seu pescoço. Então, assim... Ele é um mar muito perigoso. Aqui, geralmente, as pessoas vêm aqui só os adultos mesmo, com bastante experiência. Que sabem nadar bem. Pra tomar banho aqui nesse mar. Tá? Esse é o mar de Farol de Santo Amé. Pra você que nunca veio no Farol, tá? Tá aí um pouco da praia do Farol de Santo Amé pra você. Hoje o tempo tá mais ou menos dobrado. Tá vendo lá onde tá aquela onda? Lá de trás. Dali, pra lá, você não consegue mais colocar o pé no chão. Tem que nadar. Só pra você ter uma ideia. E aqui, ó. É uma espécie de uma... É tipo uma vala. Vou subir aqui, ó. Pra você, ó. Ó. Tô subindo, ó. Ó. Tá vendo? Então, às vezes, a água, ela vem aqui, ó. Só pra você ter uma ideia. Mas é um mar muito legal. Um mar bonito. Mas também, você tem que estar sempre de olho nas crianças. E não deixar as crianças irem muito pra lá. Ficar bem na beiradinha. Principalmente, segurando nas mãos. Pra evitar qualquer acidente. É ver um trator lá. Mas eu acho que vai pegar algum barco ali. Bom. Eu vou dar uma andada. Pra cá, mostrar um pouco aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui é uma coisa natural, o outro helicóptero ali, esse mar aqui é lindo, o outro helicóptero ali, o outro helicóptero ali, o outro helicóptero ali, esse mar aqui é um helicóptero ali, o outro helicóptero ali, o outro helicóptero ali, o outro helicóptero ali, tô filmando agora com o som, vai você acompanhar bem de perto, as horas, ali o pessoal surfando, aí tem um barco, ele vai entrar agora, eu não sei se tá entrando, não sei se tá fazendo o estacionamento, né, pra que a hora que for a exata hora eles entrarem no mar, eu não tô vendo quase nenhum aqui. É muito bonito aqui a beira do mar do Fava de Santo Alem. Agora eu vou finalizar aqui esse pedaço aqui da churragem, vou olhar meu pé aqui. é, você vê que não é uma água muito, muito clara não, porque aqui venta muito, você vê que ó, olha só a bala aqui, ó, tem que tomar cuidado de ser arrastado aqui, é daqui pra ver. Agora vamos aqui, ó. Vamos embora. Eita, água gelada. Ó. Tempo da manhã cobrado. Pra você que morou em Farol de Santo Amé, pra você que nunca teve oportunidade de ver um vídeo aí, sobre Farol de Santo Amé, tá aí ó, oportunidade tá aí. É muita marizinha aqui, então a câmera fica muito embaçada. Aí a gente tá dando pra fazer a filmagem. Então eu vou finalizando essa parte aqui, que é a beira da praia. Olha só uma subida que é isso aqui, ó. Mano, subida, então, você vê que a água vem aqui, ó. Tá molhado, ó. A água vem aqui, ó. Você imagina, se a água vem aqui, ó. Você imagina ali, ó. É fundo, é fundo. Quando ele tá de ressaca, ele joga água lá, tá vendo? Lá naquele... Naquele verde ali, ó. Tá vendo? Lá em cima. Tá de ressaca. Eu não me programei pra fazer esse vídeo. Eu, do nada, vim aqui no Farol pra resolver outro assunto e acabei fazendo esse vídeo, tá bom? Aqui algumas coisas que a onda joga pra cá. Algumas coisas que... Garrafa. Algumas coisas que a pessoa joga na beira da praia e acaba sujando tudo, né? Então... É complicado. Aqui eu tô saindo lá da areia. Aí vindo aqui... Você tem um chuveirinho ali pra você... Pra você lavar seus pés. Tá? Tem uns quiosques vindo aqui, legais. Deixa eu tirar a areia do... Tirar a areia do pé. Poucas praias que tem isso. Algumas praias isso eu tenho que pagar pra utilizar isso aqui, ó. Tá? A chuveirinha ali, ó. É... Aqui é a avenida, né? Aqui é uns lugares legais. Essas motos maravilhosas. Agora eu vou tentar fazer um vídeo na avenida. Tá? Caso eu não consiga fica pra próxima. Tá bom? Vou tentar aqui, ó. Aqui é muito bonito essa beira aqui. Muito verde. Muito legal. Bem cuidado aqui. Então, vai balançar um pouco, porque o meu outro pé, ele tá horrível. Vou tentar segurar ele aqui, mas acredito que não vai dar não. Vou tentar aqui. Pra ele não ficar balançando. Tem que arrumar um mais fixo. Pra ver se ele tá horrível. Entendeu? Tá prender aqui, mas mesmo assim vai balançar. Aqui eu tô na... Na perada aqui, na principal. Vou bem devagar aqui. Vou tentar fixar aqui mais essa câmera aqui. Só um minutinho. Pra poder ver se eu consigo... É... Filmar legal isso aqui. Pera aí. Só um minutinho. Calor aqui é demais. Tá aí. Eu fixei mais ou menos aqui, mas vai balançar porque esse suporte aqui não é muito firme, não. Mas vai dar pra você aí acompanhar aí um pouco aqui da beirada aqui da praia do Farol de Santo Tomé. Tá? Bastante quiosque. Também assim, tudo fechado devido a pandemia, devido também, não sei, a época de verão. Então assim, não vai ter... Não vai ter mesmo aqui muito... O que mostrar, né? Nós não estamos no verão. Então deixa eu colocar o suporte aqui. Assim, já deu pra você ver bastante. É... Que é bem legal aqui a praia do Farol de Santo Tomé. Tem aqui, ó... Sorveteria... Tem... É... Quiosque da... Do... Do... Vende peixe, né? Quiosque do Tô Na Praia. Tem aqui os quiosques do Açaí. É uma mini pracinha aqui, ó. Com uma tapagemzinha Bem legal aqui Essa beira da praia aqui É bem legal Aí depois eu vou retornar lá embaixo Tem os hotéis aqui As pousadas Bem legal aqui Tem restaurante ali Também Tchau Geralmente o pessoal gosta de tomar banho um pouco mais lá embaixo com as crianças, que é uma areazinha que é mais, que é mais, é, é mais assim, é, o mar mais manso, né? Deixa eu virar um pouco pra cá agora, tentar virar aqui pra mim, vamos tornar aqui, pegar ali a parte da outra parte pra mim ir embora, pegar o meu caminho aqui pra rodoviária, pra sair aqui da praia e descer. Aqui eu tô na avenida, não me lembro o nome dessa avenida aqui, mas posso chamar de Beira Mar, alguma coisa assim. Aqui é a pousada Santomé, que é à sua direita, tem restaurante ali, tá tudo certinho, antes da milhão, o restaurante tá, não tá com uma quantidade muito grande, gente, porque ela, devido à pandemia, na situação aí do Covid, então, você vê que o, a, a beira do mar aqui é gigantesca, muito grande aqui a beirada do mar, tá vendo? Tem muito quiosque, então assim, as pessoas que vêm pra cá, na época do verão, tem muita, tem muita opção, né? Pra poder comprar um sorvete, comer um peixinho, tomar uma guarbitazinha, tomar refrigerante com a família, então assim, é muito legal. Eu já passei vários verões aqui no Farol de Santomé, então é muito legal aqui no Farol, como eu falei, o único problema aqui do Farol de Santomé é a parte do mar, que é um pouco difícil pra você tomar banho, mas é um lugar bem legal, tá? Como eu falei anteriormente, é, aqui ficou bem popular, é, por causa do chamado trio elétrico, trio elétrico, essa avenida aqui, ó, ela lotava de fora a fora, muita gente, aquele caminhão, aquela carreta grande, com bandas, bandas famosas, bandas locais, aqui é a peixaria do Farol de Santomé, se você quer comprar um peixe aí, tá bom? Então, assim, é, isso aqui ficava lotadíssimo mesmo, lotadíssimo de pessoas, então isso, assim, atraiu um público muito grande aqui pra praia do Farol de Santomé, esse trio elétrico. Agora, né, não tem mais devido à pandemia, foi um pouco restrito, mas, é, aqui, ó, na parte que eu mostrei nos vídeos, no vídeo anterior, na filmagem anterior, nesse próprio vídeo, a parte onde ficam os barcos aqui, essa parte aqui é uma parte mais deserta, as pessoas que escolhem, se querem ou não querem, é, vir pra cá, pra tomar banho, que é uma área mais, uma área que não tem muito, assim, muito quiosque, é, aquele pessoal que gosta de ficar mais à vontade. Temos aqui o hotel Vista Nobre, aqui, nesse pedaço, aqui é um hotel bonito, todo de vidro, aqui, tem alguns quiosquezinhos, tá? Então, pessoal, eu vou manobrar ali, finalizar aqui o meu vídeo, tá bom? Espero ter mostrado, assim, um pouco aqui do Farol, eu não utilizo drone, essas coisas todas, que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer o vídeo, assim, no natural mesmo, assim, porque se for pra fazer filmagem de drone, essas coisas, nada é contra, é, eu prefiro pegar imagens da internet, fazer um vídeo e, e colocar o vídeo. Eu gosto, assim, olhando natural, né, eu filmando o celular mesmo, o celular tremendo, enfim, e mais pra frente, a gente coloca um suportezinho, um suportezinho melhor, pra poder a gente fazer umas filmagens mais fixas, então, assim, ninguém também começa já bombando, né, a gente vai fazendo, é, uma coisa de cada vez, eu tô no ar, porque aqui tá um calor terrível, tá? Vou encostar aqui, vou manobrar, pra lá ainda tem muita coisa pra lá ainda, lá é grande, o Farol é muito grande, muito grande, tem a lagoa lá embaixo, é, é, é muita, tem muita coisa, então, assim, esse vídeo, é só um resumo, um pequeno resumo aqui da, da beira da praia aqui do Farol, então, um vídeo aqui pra mostrar mesmo, falando sobre o Farol, que é que é um vídeo muito grande, bem editado mesmo, pra você, é, ver bastante como é, então, essa aqui é a parte da beira da praia, tá? Aqui, ó, essas ali, agora eu tô retornando aqui, pra pegar ali a avenida, pra ir embora, hoje tá tranquilo, tranquilo, Renata Lanches, agora, depois daquele muro, eu vou pegar uma rua daquela, ó, pra sair lá na rodoviária, pra poder pegar a pista pra ir embora, lá embaixo no vídeo, na filmagem, você tá vendo lá o Farol, né? Ah não, o Farol tá aqui, ó, deixa eu ver mostrar pra você aqui, eu vou parar aqui pra te mostrar, tá vendo? Vou dar o alerta, cadê? Tirar aqui, aqui é um Farol, ó lá o Farol, lá o Farol, ó, ó, o pará, você é bom, hein? Meu Deus, isso aqui é bom mesmo, agarra, a pressão, agora vai ficar balançando mesmo, tenta filmar aqui com a mão, não vai ficar balançando tanto, aqui, aliás, que ele é bom, aliás, ou, ele é bom, a palavra, tá, ou, a, ou, ou, também, é? , o que, o que, ou, Agora eu vou pegar aqui A Vou pegar aqui a esquerda Tá Eu tô saindo da beira do mar Pegando a esquerda Vou sair lá embaixo Na pista De baixo ali Que é a pista de calçamento Essas Essas curvinhas aqui Essas esquinas Tem que tomar muito cuidado Porque As vezes o pessoal toma uma cervejinha Alguma coisa Aí vem, passa achando que não vai ter carro Que não vai dar tempo Então é muito perigoso Esse pedaço aqui É um pedaço de calçamento De asfalto Pra lá é de calçamento Mas É É bem legal também aqui embaixo O chá é diferente, né Lá na beira do mar Você vê quiosque Aqui já vê casas Barracas Enfim Lá é bem melhor Então a gente vai Finalizar esse vídeo Ali na rodoviária De farol de Santo Amé Aqui tem o posto policial Temos aqui A casa lotérica E aqui A sua esquerda ali Rodoviária de farol de Santo Amé Aqui já é a saída Do farol Indo pro centro de Campos Coitacasa Já indo pra cidade Aí nós temos lá Aquela área lá Que tá escrito Bem-vindo farol Santo Amé Então eu vou finalizando aqui O meu vídeo E vamos Aguardar Aí o próximo vídeo Espero fazer um vídeo melhor Da próxima vez Do que esse Então assim Esse é meu segundo vídeo Aqui no farol O outro vídeo Ele tem uma duração Muito pequena Acho que foi Mais ou menos Quatro minutos Que eu fiz Do vídeo Não é um Não é um vídeo Muito longo Mas é um vídeo legal Às vezes A pessoa mata a saudade Às vezes A pessoa tá com saudade Do local Às vezes A pessoa morou Às vezes A pessoa nunca conheceu Nunca viu Nunca viu ninguém falar E não teve oportunidade De acompanhar Aí Alguns vídeos Aí Tá bom Então tá aí Esse aí foi Um dos Um dos vídeos Aí do Flávio Fortunato Turismo Tá bom E espero você Dar aquele likezinho No meu canal Comentar Fazer um comentário Aí do local Se você já Já morou aqui no farol Se você já veio no farol Se você pretende Vim no farol É O que você acha Do farol de Santo Amé Do mar do farol Se você já tomou banho Ali no farol Se você acha o mar legal Se não acha Deixa um comentário Isso é muito importante Pra poder Ajudar no vídeo Na divulgação do vídeo Também É Só você vendo o vídeo Não Você vê o vídeo Fazer um comentário Também Pra você Tá me ajudando Aí Tá bom Então Um abraço Aí pra você Obrigado Por acompanhar Esse vídeo Ter toda a paciência Pra poder acompanhar O vídeo Até aqui Tá bom Vou finalizando Vou manobrar aqui Vou aqui atrás Aqui Tomar um café E Até a próxima Pela calçura De novo Ah O frio Ó Tá bom Tchau 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 Tchau